Ei jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao sábado 14 e finalmente meu computador foi consertado então eu posso voltar a fazer aqueles vídeos mais complexos e pra começar eu decidi assistir ao trailer de O Massacre da Serra Elétrica O Retorno de Letterface, o mais novo capítulo da franquia que vai ser lançado na Netflix dia 18 de fevereiro tá bem pertinho de ser lançado, embora esse filme seja o nono que segue aquela história do Letterface e tudo mais na verdade ele é uma sequência direta do original, ele vai ignorar todos os filmes até então é a mesma coisa que tem acontecido com Halloween por exemplo e entre outros filmes aí atuais então gente, pra assistir esse novo filme do Massacre da Serra Elétrica é aconselhável assistir primeiro o original tá bom? Então sem mais delongas, bora assistir esse trailer? então, Harlow é uma cidade de ghost? nós temos uma visão para esse lugar, tudo é necessário, é mais jovem eu não quero viver aqui, isso é uma chance para as pessoas começar a franquhar em algum lugar, em algum lugar em algum lugar gente, vocês podem ver isso o que você está fazendo em nossa casa? você não deveria estar aqui não deveria estar aqui não, olha, olha hein oh, meu Deus oh, meu Deus oh, meu Deus esse é difícil, viu Sally? eu não posso amar que o teu amado o meu amigo vai eu posso olhar para você por isso 50 anos que eu tô esperando para esse noite Just to see him again Who? Leatherface Run! Looks like it's you that he wants I'm not gonna let him kill you Fear no evil, fear no evil Try anything and you cancels, bro Oh, fuck Então, gente Acabei de ver o trailer do Leatherface O Massacre da Serra Elétrica Aqui E eu gostei Vou ser sincero com vocês Achei legal Pelo que eu entendi da história Um grupo de jovens vai pra uma cidade Fantasma, lá do Texas E parece que eles vão tentar Reconstruir Eles vão tentar reconstruir a cidade Vão tentar repovoar ela Só que aquela cidade Tá o Leatherface E possivelmente a família dele Ou um ou outro membro Que ainda devem estar por lá E esse grupo vai ser o alvo do novo Massacre Bom, eu gostei de algumas cenas do filme Eu achei bem interessante Uma cena que me impactou Eu acho até que eu vou botar como foto desse vídeo Do Leatherface aparecendo no meio do mato Assim, né Dos matinhos ali Eu achei bizarra aquela cena A fotografia me lembrou bastante o filme original A série que é a sobrevivente do filme original Vai voltar Aqui 50 anos depois do primeiro Massacre Pra se acertar com o Leatherface Só que não é a mesma atriz A atriz que fez a série A série no original Já faleceu Aqui é outra atriz Mas tá ok, gente Ficou assim Na característica Na maquiagem Ficou bem parecida Então Eu gostei do trailer Achei interessante sim Tem umas cenas que Pra mim me confundem um pouco Por exemplo A cena dos jovens ali Querendo repovoar a cidade Parece ser algo ali Dos anos 80, 90 Mas também tem uma cena ali Que mostra celulares tecnológicos O pessoal filmando Até eles falando que O Leatherface ia ser cancelado Na internet e tal Então Eu acho que esse filme Pode oscilar Entre o passado E o presente Por causa dessa tecnologia Ou não O filme vai acontecer Tudo nos tempos atuais Mas eu gostei Como eu mencionei Bora ver se esse filme Vai fazer ajuda a franquia Que tem Na verdade Na minha opinião Mais filmes ruins Do que bons Bons O original O remake Que eu gosto De 2003 O de 2006 E eu acho legalzinho O Leatherface O Massacre no Texas O resto Eu já não acho Tão bom assim Mas bora ver Pessoal Bora ver Dia 18 de fevereiro Tá chegando Não tá longe Já É semana que vem Né Então É isso aí O que vocês acharam Do trailer Do Massacre da Serra Elétrica O Retorno de Leatherface Vão aqui E comentem Que eu respondo Se for necessário Tá bom Então até o próximo vídeo Galera Tchau Tchau